Um revolucionário que marcou seu nome na história e é lembrado até hoje. Assim é visto Che Guevara. Formado em medicina, deixou sua paixão por viagem falar mais alto e, junto de um amigo, passou seis meses viajando de moto, a pé, de avião e de carona. E foi justamente nessas viagens que suas ideias sobre o comunismo e o capitalismo ganharam forças e ele começou a guerrilhar sobre o que achava certo. No vídeo de hoje, contaremos a história de Che Guevara. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Filho e estou aqui mais uma vez espalhável. Hoje estou aqui com o Luca novamente. E aí, Luca, tudo certo? E aí, Filho? De boa, mano? Como é que estamos nessa vida aí do YouTube? Segundo vídeo gravado hoje, né? É, mas... Segundo vídeo do dia, né? Porque só ontem foi os nove que gravamos. E o Digo segue sem colaborar, então comenta aí também. Fala para o Digo voltar a trabalhar, voltar a colaborar com a gente que está bem pesado. Mas então, qual vai ser a meta de likes para esse vídeo? Eu quero 1.179. 1.179 likes, então. Confio que vocês vão bater essa meta, é claro. Então comenta aqui, dê sugestão de vídeo e se inscreve no canal também se não é inscrito ainda. Bom, o nome do Che Guevara é Ernesto Guevara de Lacerna. Ele nasceu em Rosário, na Argentina, no dia 14 de junho de 1928. Ele é filho de Ernesto Guevara e Lynch, um renomado professor de direito congressista e embaixador e de Célia de Lacerna e Loza, de família aristocrática. O Che Guevara, desde criança, sofria com asma, o motivo, inclusive, que fez ele ser dispensado do serviço militar. Lá em 1944, ele passou a trabalhar como funcionário da Câmara de um vilarejo próximo. Isso então ainda lá em Rosário, mas em 1946 a sua família se mudou para Buenos Aires e em 1947 ele ingressou num curso de Medicina na Universidade de Buenos Aires. Mas aí o seu gosto por aventuras, por fazer coisas pouco convencionais, então coisas que saiam do normal ali, ele queria realmente ter uma rotina diferente da que ele estava vivendo, levou ele a interromper os estudos no terceiro ano e decidiu então viajar sozinho durante seis semanas, boa parte pelo norte da Argentina, em uma bicicleta que tinha um pequeno motor. De volta a Buenos Aires, então, ele retornou à universidade e depois de concluir então o quarto ano da faculdade, ele conseguiu uma credencial de enfermeiro para trabalhar em navios da petrolífera estatal. A sua primeira viagem durou seis meses a bordo do navio Ana G, onde ele percorreu toda a costa sul-americana até chegar a Trindidá e Tobago. Nessa época, inclusive, ele escreveu um ensaio chamado Angustia. Depois dessa viagem, então, de volta aos estudos, ele idealizou com seu amigo Alberto Granado a vontade de percorrer toda a América Latina saindo de Córdoba a bordo de uma moto, a La Poderosa, uma Norton de 500 cilindradas que era o do Alberto. Em 14 de janeiro de 1952, então, eles iniciam essa viagem. Foram seis meses de estrada inicialmente percorridos na moto, depois, então, eles usaram outros meios como caronas que arrumavam ali na beira das estradas, andaram também muito tempo a pé e alguns trechos eles fizeram de avião. E, então, segundo ele, as contradições sociais que ele encontrou em todo esse percurso pela América Latina reforçaram seu ideal socialista. Então, ele já tinha essa visão desde cedo e essa viagem e algumas coisas que ele viu durante todo esse percurso reforçou esse lado na cabeça dele. Em 1953, ele concluiu o seu curso de medicina e o foco dele, naquele momento, era na área de imunologia. Nesse momento, então, ele foi convidado pelo Dr. Pisani para trabalhar em uma clínica especializada em alergias. Com as suas ideias já consideradas revolucionárias, diferentes, então, naquele momento, ele partiu para Guatemala, onde o Jacobo Arbenz realizava lá um amplo programa de reformas sociais. Acontece que um golpe de Estado que aconteceu por lá no ano seguinte, depois que ele chegou, então, acabou fazendo, então, com que ele fosse obrigado a sair do país. Então, em 1954, quando ele tinha 26 anos, ele foi para o México e, no ano seguinte, conheceu o líder revolucionário cubano, Fidel Castro. Ele, então, se juntou ao Movimento 26 de Julho, do Fidel Castro, e desempenhou dentro desse grupo, então, um papel bem fundamental, um papel muito importante no eventual sucesso da guerra de guerrilha contra o ditador cubano, Fulgêncio Batista. O Che Guevara, então, se destacou nesse grupo, superando todos os cubanos enquanto ele treinava no México, apesar, claro, dos seus ataques de asma que ele tinha desde criança, ele conseguiu chamar atenção pelo desempenho. Ele foi, inclusive, um dos poucos sobreviventes do desembarque do Fidel Castro no Grama, que foi ali um desembarque desastroso que o exército cubano já tinha detectado, mesmo assim, o Che conseguiu se salvar. O Che Guevara, então, seguiu para Sierra Maestra, onde ele se juntou ao Fidel Castro e 17 outros sobreviventes desse desembarque. Esses, então, seriam os homens que formaram a liderança central da Cuba Revolucionária. Ele, então, fez o que foi considerado uma luta bem brava nas montanhas, e com isso ele foi conquistando cada vez mais a confiança do Fidel Castro, e foi, então, o primeiro rebelde a receber o posto de comandante. E um ponto fundamental veio quando, marchando sobre Santa Clara, lá no final de 1958, a coluna dele, então, o grupo dele, descarrilou um trem blindado, cheio de tropas do ditador Fulgêncio Batista, e conseguiu tomar a cidade por conta disso. Esse triunfo, então, que foi conquistado pelo grupo comandado pelo Che Guevara, seria o golpe final na campanha militar rebelde contra o Batista. Por conta disso, então, por conta desse sucesso que ele teve comandando seu grupo, lá em janeiro de 1959, junto com os irmãos Castro, foi reconhecido como um dos três líderes mais poderosos da Revolução Cubana. A partir desse momento, então, ele se torna cidadão cubano, ele se divorciou de quem ele era casado na época, que era Rio da Galeia, e casou-se com a cubana, a Lei da Marte, e formou, então, uma nova família. Depois desse momento, a primeira missão dele foi supervisionar as execuções em uma prisão chamada La Cabanha. Entre 1959 e 1963, então, aproximadamente 500 homens foram vitimados sob a supervisão do Che Guevara. Muitas pessoas presas em La Cabanha na época, incluindo o ativista de direitos humanos Armando Valadares, alegam que o Che Guevara tinha interesse pessoal no interrogatório, na tortura e na execução dos presos políticos. Outro ponto importante da vida do Che Guevara foi quando, sem qualquer treinamento gerencial, ele foi nomeado chefe do Banco Central de Cuba. Mais tarde, então, ele se tornou ministro das indústrias e pediu a diversificação da economia de Cuba e a eliminação também do que ele chamou de incentivos materiais. Segundo ele, então, o trabalho voluntário e a dedicação dos trabalhadores impulsionariam o crescimento econômico. E naquele momento, o que era considerado a sua boa aparência por muitas pessoas, o seu humor também que era exaltado e a disposição para apontar ali as deficiências do que ele via, lhe renderam ali a afeição, o carinho, o apoio de muitos cubanos. Mas, em 1963, a CIA fez um relatório no que disse o seguinte, Guevara trouxe a economia ao seu ponto mais baixo desde que Castro chegou ao poder. Outro ponto importante da história dele também foi quando Che Guevara ficou desiludido com a União Soviética, que ele achava que seria uma parceira dele em sua caminhada, atacando, então, Moscou sempre que possível em todos os fóruns internacionais, em eventos, enfim, ele sempre atacava Moscou. Depois que o líder soviético Nikita Khrushchev removeu os mísseis nucleares de Cuba durante a crise dos mísseis de 1962, que, inclusive, a gente fala aqui no canal, tem vídeo só sobre isso, ele questionou o compromisso de Moscou com o socialismo internacional. Ele também criticou a insistência da União Soviética de que a Cuba continuasse a se especializar em açúcar. Inclusive, em um encontro de revolucionários do terceiro mundo, Che Guevara disse o seguinte, os países socialistas são, de certa forma, cúmplices da exploração imperialista. Bom, ao longo de todo esse tempo, a reputação do Che Guevara fora de Cuba, então, perante ao mundo, entre intelectuais, de esquerda, e a juventude que se autodenominava a nova esquerda, estava crescendo ali, meio que passando por altos e baixos, mudava muito de acordo com as coisas que aconteciam, mas a reputação dele ia crescendo. Aquele momento era uma era de revolução mundial, e o Fidel Castro tinha declarado a disposição dele em apoiar os revolucionários em qualquer canto do mundo. E foi justamente Che Guevara que foi o mais visível defensor desse compromisso. Mas, no início de 1965, ele desapareceu misteriosamente. Durante seis meses, Fidel guardou silêncio. Ele já sabia o que tinha acontecido, mas não falava ali, então, realmente se tornou um mistério. Então, em outubro de 1965, ele revelou o conteúdo de uma carta que tinha um segredo. Em uma despedida emocionada, então, Che Guevara renunciou a todos os cargos oficiais, desistiu de sua cidadania cubana e deixou Cuba, segundo ele, para lutar contra o imperialismo em novos campos de batalha. Ele escreveu, Cumpri a parte do meu dever que me ligava à Revolução Cubana, e me despeço de você, dos camaradas e do seu povo. Nesse momento, então, Che Guevara se tornou um jogo de adivinhação internacional. Basicamente, todo mundo tentava descobrir onde ele estava, o que ele ia fazer, enfim, qual seria o destino dele após aquele momento. Então, os jornais do mundo todo apontavam onde ele poderia estar, alguns falavam que estava em país tal, outros em outro país. Testemunhas, inclusive, falaram que viram ele no Vietnã, em outros países. Outros chegaram, inclusive, a anunciar o falecimento dele, mas a verdade é que ele estava no Congo, travando uma guerra e escapando com vida por pouco. Nesse momento, então, ele sentiu uma derrota, se sentiu, inclusive, humilhado, e voltou secretamente para Cuba. Só que aí veio o momento que ele decidiu retornar para a Argentina, para o país dele, e provocar uma revolução. Só que nem o Partido Comunista Argentino, nem o Fidel Castro, aprovaram essa decisão dele. Foi Fidel, então, que sugeriu que o Che fosse para a Bolívia e tentasse iniciar uma revolução continental. Então, depois de seis meses treinando nas montanhas de Cuba, ele foi disfarçado para a Bolívia, foi disfarçado de empresário, e estava determinado a, segundo ele, transformar os andes bolivianos em outra Sierra Maestra. Na Bolívia, então, o grupo guerrilheiro de Che Guevara, com cerca de 120 membros, estava bem equipado e obteve vários sucessos iniciais. Só que aí veio também uma série de desastres. O governo dos Estados Unidos localizou o grupo e enviou agentes da CIA para a Bolívia. A população local, inclusive, ajudou os Estados Unidos e o Partido Comunista da Bolívia, que era orientado para Moscou, então eles apoiavam as ideias de Moscou, renunciou ao compromisso de ajudar o Che Guevara. Além disso, ele estava sendo caçado por um batalhão de elite treinado pelos Estados Unidos de rangers bolivianos especializados em guerra na selva. Aí aqui a gente vai ler uma parte do diário de Che Guevara. Ele disse o seguinte... Nessa época, ele sofria de asma aguda, estava enfraquecido pela desenteria e também estava cercado por rangers bolivianos. Meses passaram desde esse momento e ele não recebia nenhuma notícia de Cuba. Sobre isso, a jornalista Georgiane Geyer falou o seguinte... O interessante de Che na Bolívia é que ele estava nos Andes Orientais, facilmente acessíveis para qualquer um que soubesse onde ele estava. Fidel sabia onde ele estava. Ela disse que Fidel poderia ter enviado alguém do Paraguai, poderia ter enviado alguém de La Paz, mas que não houve contato. Segundo ela, o Che ficou vagando numa selva muito alta e selvagem. E embora Fidel Castro negasse qualquer possibilidade de resgatar o Che Guevara, um biógrafo, Jorge Castanheda, concluiu o seguinte... Fidel não enviou o Che para falecer na Bolívia. Ele simplesmente permitiu que a história seguisse seu curso. Então veio o dia 8 de outubro de 1967, quando os Rangers bolivianos capturaram o Che Guevara em uma ravina chamada El Yuro. No dia seguinte, então, ele foi executado. O seu corpo foi fotografado em uma laje de pedra em uma pequena cabana para o mundo inteiro ver. Em 12 de outubro, uma análise do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre o falecimento do Che Guevara falou o seguinte... Guevara será elogiado como um modelo revolucionário que teve um falecimento heróico. Isso, claro, sendo uma previsão que os Estados Unidos não gostariam de dar, porque era um rival do Che Guevara e daquilo que ele defendia, mas essa foi a visão que eles tiveram, que o Che Guevara seria uma pessoa muito admirada, que seria elogiada por muita gente ao longo do tempo. Tanto é que a gente vê muita idolatria por ele. Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, mas com certeza é um rosto muito conhecido. Inclusive, tem uma foto dele que, com certeza, vocês também nesse vídeo já viram, todo mundo já viu, que foi uma foto tirada por Alberto Corda lá em março de 1960. Essa foto, então, ela foi simplificada e reproduzida de várias formas, como em camisetas, em pôsteres, em bonés, em tudo que você imaginar, já teve essa estampa do Che Guevara. Com certeza vocês sabem qual é a foto que eu estou falando, inclusive o editor, eu vou colocar aqui. E o Che Guevara, então, de uma forma ou de outra, continua até os dias de hoje, sendo um ícone e uma pessoa que é muito discutida mundo afora. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu abordei. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Dá sugestão também de outros temas, outras pessoas, talvez, que a gente pode abordar aqui, fazer novos vídeos. Compartilha esse vídeo com alguém que possa se interessar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E, claro, deixa o like, que é bem importante para a gente. Tamo junto, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho